Música Duas novidades que acabam de ser implementadas pelo Parlamento catarinense vão ampliar a transparência no processo legislativo e a participação dos cidadãos em audiências públicas. A primeira delas torna mais fácil acompanhar a tramitação de projetos de lei e outras propostas que estão em discussão nas comissões permanentes. O site do Parlamento agora mostra a pauta de cada reunião para que os catarinenses possam se programar e assistir às votações em tempo real. No calendário que aparece na página, basta clicar no dia de seu interesse e lá vão aparecer todas as reuniões de comissões programadas. As pautas serão disponibilizadas um dia antes das reuniões, lembrando que lá a gente vai ter o nome dos relatores, todas as matérias que estão em tramitação, inclusive por ordem de relatoria. A segunda novidade aumenta a participação do cidadão catarinense em audiências públicas promovidas pela Assembleia Legislativa. A partir de agora, os cidadãos poderão enviar perguntas e questionamentos à distância para quem está participando presencialmente dos debates. Isso será possível graças à plataforma eDemocracia. O cidadão poderá participar de forma muito fácil, basta ele se cadastrar no site da Alesc através do e-mail, Gmail ou ainda das suas redes sociais. A partir do momento que ele se cadastrar, ele poderá participar dos chats, dos debates, fazer perguntas diretamente aos deputados que poderão ser respondidas durante as audiências ao vivo. Essa tecnologia foi originalmente desenvolvida pela Câmara dos Deputados como um projeto piloto e ao longo do tempo foi evoluindo para atender o expressivo interesse da sociedade em participar dos debates promovidos nos mais variados temas. A partir daí, o e-Democracia foi reformulado, dando origem ao portal como ele é hoje e passou a ser oferecido de forma gratuita a mais de 1.700 casas legislativas de todo o Brasil. De acordo com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, do MDB, as novidades têm o objetivo de aproximar ainda mais a sociedade do processo decisório do Parlamento por meio da interação digital. Nosso dever é colocar o Parlamento cada vez mais próximo das pessoas, dando transparência para o trabalho da Assembleia Legislativa e isso é importantíssimo. E a Casa está se propondo a fazer isso. Vamos profissionalizar, vamos dar à Assembleia Legislativa a oportunidade de que as pessoas realmente possam estar junto com todas as ações que acontecem aqui no Parlamento.